Olá pessoal do Me Salve, continuando então a nossa série de aulas de eletrostática, nessa aula a gente vai fazer um exemplo envolvendo a lei de Coulomb. Vamos dizer que a gente tem aqui duas esferas condutoras, uma carregada com mais 6 Coulombs, outra carregada com menos 2, então como elas têm sinais contrários, existe uma certa força de atração entre elas, que eu vou chamar de F, e elas estão em uma distância de uma da outra. Daí eu venho, eu encosto essas esferas, e depois de encostar elas, eu coloco elas de novo separadas em uma distância nova. O que está acontecendo nessa situação? Aqui existe uma certa força entre elas. Quando eu encosto elas, a gente sabe que existe um processo de eletrização por contato. Então o que vai acontecer é que a carga total se distribui. Se elas forem esferas idênticas, para quem não lembra, na eletrização por contato, o que acontece é que a carga total se divide igualmente. No caso, vai ficar metade da carga total para cada uma delas. Então a carga total aqui nesse problema, mais 6 e menos 2, a carga total, mais 6 e menos 2, são 4 Coulombs, vai ficar metade para cada uma delas. Então essa aqui fica com mais 2, essa fica com mais 2. Então depois de eu separar elas e colocar de novo na nova distância, o valor das cargas mudou. Então agora existe mais 2 Coulombs em cada uma. Reparem que após uma eletrização por contato, elas ficaram com cargas de mesmo sinal, né? Existe entre elas agora uma nova força de repulsão, que vai ter um valor diferente porque o valor das cargas mudou. Então eu vou chamar essa força aqui de F'. Só estou mudando o nome para deixar claro que é outro valor. E a minha pergunta vai ser justamente a seguinte. Qual que é a razão entre F' e F, entre os valores das forças? Como é que eu vou resolver isso? É bem simples, tá? Eu quero saber a razão entre as forças, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de F', vou calcular o valor de F, divide um pelo outro e vou achar a resposta. Então olha só, como é que a gente poderia fazer isso? Vamos começar calculando aqui o valor de F, então. Para calcular a força entre duas cargas, a gente aprendeu que a gente pode usar a lei de Coulombs. A força é KQ1 vezes Q2 sobre a distância entre elas ao quadrado. Vale comentar um detalhe bem sutil aqui, que é o seguinte, tá? A lei de Coulombs tu não pode usar sempre. Tu só pode usar quando o tamanho dos objetos que tem a carga é desprezível. É para isso que serve essa informação aqui, de que a distância entre elas, para quem não conhece, tá? Quando a gente usa só um símbolo, por exemplo, 3 é maior que 2, isso quer dizer maior. Quando a gente usa dois risquinhos, quer dizer muito maior. O que eu quero dizer é que a distância entre elas é muito maior do que o raio delas. Basicamente, elas estão muito distantes uma da outra. Isso significa que se eu estiver em cima dessa esfera e eu for olhar para a outra, eu vou ver só um pontinho pequenininho lá longe. Ou seja, eu não estou enxergando o tamanho dessa esfera, o tamanho dela é desprezível. Isso significa que eu posso usar a lei de Coulombs, tá? É um detalhe sutil, mas vale comentar então só para vocês saberem por que essa informação está aqui. Então, se a distância entre elas for muito grande, eu posso ignorar o tamanho delas. Então, eu posso usar a lei de Coulombs para calcular o valor da força. Como é que a gente faz isso, então? A força, a lei de Coulombs é K. O K é uma constante que depende do meio. Se não diz nada, eu vou supor que elas estão no vácuo. Daí vale 9 vezes 10⁹. vezes o valor da primeira carga, 6, vezes o valor da segunda, 2, está em módulo, não precisa colocar o sinal, né? Dividido pela distância entre elas ao quadrado. A distância entre elas é D. Vou deixar assim. Então, isso vai ficar 6 vezes 2, 12. Então, 12 vezes 9, vezes 10⁹, dividido pela distância ao quadrado. Ah, posso multiplicar o 12 pelo 9? Eu posso. Eu não vou multiplicar, que eu já sei que não vai precisar, tá? Mas, se tu quiser fazer a conta, não precisa. Não tem problema. Vamos calcular agora a F', a força entre elas depois que eu encosto. É a mesma ideia, a força nessa situação. K vezes a primeira carga, vezes a segunda, dividido pela distância entre elas, D². D², isso vai dar 4 vezes 9, vezes 10⁹, dividido por D². E o que o exercício perguntou? A razão entre essas forças. Então, o que eu tenho que fazer agora? Dividir uma pela outra. Fazer F' dividido por F. Vamos lá. F' é 4 vezes 9, vezes 10⁹, dividido por D². F' é 12 vezes 9, vezes 10⁹, dividido também por D². Isso aqui é uma divisão de frações. O que a gente faz? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, né? Por D², vezes a segunda invertida. 12 vezes 9, vezes 10⁹. Agora aqui a gente pode baixar o samurai e começar a cortar coisas, né? O D² tá aqui, tá aqui, ele se corta. O 9 tá aqui, tá aqui, ele se corta. Por isso que o NMD é o trabalho de multiplicar. O 10⁹ tá aqui, tá aqui, ele corta. Fica 4 e 12. Eu posso simplificar por 4, fica 1 e fica 3. Então a resposta seria 1 terço. Isso significa que a razão entre a nova força e a velha é 1 terço. A nova força é 1 terço da força antiga. É isso que o exercício perguntou. Então tá, é um exercício talvez um pouquinho trabalhoso em termos de conta, tá? Mas ele é, por mais simples que ele seja em termos de teoria, ele é interessante pra revisar tanto a letraização por contato, quanto regra de aplicação da lei de Coulomb. Então, por essa aula é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.